Fala galerinha, aqui com essa família Patrício Eu estou passando aqui, invadir aqui o canal do Santiago Miranda Oficial Para poder aqui mostrar um local Onde ele veio curtir aqui e poder mostrar para vocês um pouco aí dessa viagem aqui Nós estamos aqui no município de Salim da Margarida Em um local ele aí, chamado Barra do Paraguaçu Aí família, o cabaqui chega a estar ficando pretinho de tanto queimar no sol aqui Tostadinho Aqui amigos, aqui você vai poder contar para aqui Esse aqui é o Rio Paraguaçu É o maior rio baiano E ele encontra com o mar aqui na cidade de Salinas, na Barra do Paraguaçu Ali está o mar, vou mostrar para vocês Pronto, lá é o mar, aqui é o rio Ele se encontra aqui E é esse encontro do mar com o rio É que produz várias praias tops Então se você vier aqui em Salinas e não passar em Barra do Paraguaçu Você não aproveitou quase nada Então vem a galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ela ligar com o meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha conta, minha vida, meu cartão. Vai encontrar mais a dívida. Vai, pula aí, pula aí, pula aí, vai, pula aí, vai, pula aí, vai, 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 pastor Patrícia. Olha quem vai dar o primeiro pulo. Fica bem, galera. Aqui é o encontro do Rio Paraguaçu com o oceano, ok, com o mar. Então o que a gente faz? A gente tem uma linha ali imaginária, que a gente fica aí de um lado, a gente bebe água salgada, água doce. Pula aí, pula aí, pula aí, deixa eu gravar aqui, vai, 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 vai. Eu vou mostrar ele como é que pula, que isso aí sem graça, viu, tá sem graça aí. Vai de lá, vai de lá. É, eu não tenho luxo não, pode ir, não tenho luxo não, com o pé de cabeça, né, com o pé de ver aqui. Rapaz. Olha, mostra aí, rapaz aí, não pode ser não. Ai, meu Deus, ó, vem, tá aqui, tá aqui, tá, tá, vem. Tá bom, não faz sobrar. Tá errado, tá errado. Ele não vai dar mortal, ele não vai dar mortal. Ah, ele tá gravando. Ele não vai dar mortal. Olha o lindo, isso aí, pula. Eu tenho que aperfeiçoar, pô, Fê, isso. Pô, Fê, isso. A boa não vai não, você pode gravar a cabeça ali na praia. Pô, ele não faz aí não, ó, fica aí. Ele vai dar mortal, o quê? Na praia. Ó, tô na linha agora aqui, que divide o rio mal. Ó aqui, ó. Água doce. Cadê a água salgada? Água salgada. Ô, rapaz, vai se tá filmando aí, ó, vai dar água também. Eu também vou. Opa. Fala família, vamos agora plantar bananeira aqui. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que na região de Piauí, sul da Bahia, devem plantar bananeira no chão, na terra, né? Mas aqui não, nós plantamos bananeira na água, no rio. Olha aqui, ó, pega essa bananeira aqui, ó. Pegou? 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 Só é, balé na água, velho. Só é, balé na água. O que é o clube de cabeça agora, Pat? Só acha. Só acha? É, lá na praia lá, a gente tinha encontrado o tubarão, né? E aqui? E aqui é o golfinho. Você achou que é o golfinho? Como é que é o golfinho? A zoada aqui, enfim, enfim. Ô, velho, isso aqui é graça, velho. Aqui, o bom tá aqui, ó, pra ficar agora. Isso, exatamente. Agora vai, tá enchendo rápido o clube, né? Tá mesmo. Tá mais rápido que eu esperava. Lá na ponta, demora ali. Oxi. Pessoal, quando chegou, a chifé tava aparecendo, né? Aqui, ó, tá tudo coberto aqui. Aqui, ó, tá tudo coberto aqui. Pega mais um, rapaz. E assiste quanto ali? Agora, ia toda por cá, ali? Hum, tá aqui, enche rápido. Mas aqui lá na ponta, tá com dor, amigo. Essa área. Top demais. Essas casinhas lá parece aquelas de Porto Seguro, viu? Tchau. 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 Bahia de todos os santos. Aqui, esse lado de cá já é o mar, né? Vamos ver se eu fiz sol ali. E esse lado de cá é mais raro, ó. É, aqui você tem salinha já e lá naquela frente, lá embaixo, é a Ilha de Itapariga. Lá no final? Deixa eu ver a Ilha de Itapariga, que é bem grandinho então, viu? Que é o Elha de Itapariga? É? Ele parece que é o Tiga de Asacciação. Assim, o que é o Elha de Itapariga? É isso aí galera, foi esse aí o vídeo aí que deixei pra vocês, grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aí, curte e grande abraço, tchau.